A Vida Diária de um Adorador Hoje eu quero falar sobre adoração extravagante Adoração extravagante igual, combina, equivale a obediência ao extremo Então adoração extravagante igual a obediência ao extremo E a base dessa meditação é Gênesis capítulo 12 Quando Deus chamou Abraão, Deus deu uma ordem para ele Deu um imperativo para ele falando, sai da tua terra E Abraão passou por vários testes na vida Mas ele começou com o primeiro teste Então nós vamos, no nosso relacionamento da vida de adorador com Deus Nós vamos ser testados, mas vai ser passo a passo Que Deus vai testando a nossa fé e a nossa obediência a ele Isso que é adoração extravagante Vai chegando num ápice de que realmente você obedece tudo Realmente tudo que Deus fala, tudo que Deus ordena, tudo que Deus diz Porque você confia ao extremo no teu Deus Então eu diria que a adoração extravagante Além de ser obediência ao extremo É confiança absoluta Sem fé é impossível agradar a Deus Você vai ver isso na galeria dos heróis da fé O escritoras hebreus falando que Lá em Hebreus 11 Que Abraão saiu sem saber para onde ia Ele não tinha nem ideia para onde ia Ele não tinha um destino Certo, ele não tinha um mapa, ele não tinha um plano traçado Deus falou para ele apenas saia E nessa condição Abraão se tornou aquilo que Deus disse que ia se tornar Deus deu uma promessa para ele Mas antes da promessa Veio a obediência de Abraão Para que nós sejamos adoradores extravagantes mesmo Nós temos que ser obedientes ao extremo E ser obediente ao extremo Na maioria das vezes Vai contra a nossa própria razão De ver as coisas Nossa própria filosofia de vida E vai com certeza Contra os princípios Que as pessoas têm Sobre como deve ser a tua vida Contra o princípio mundano Então 100% vai sempre contra Certo, então nós temos que nos basear Apenas no Deus Que nós conhecemos Não nos nossos achismos Nas nossas achologias Não na nossa razão De pensar e bolar e planejar Mapear a nossa vida Deus tem um plano para cada um de nós E Deus quer intimidade Nesse relacionamento de vida De adorador com o Deus adorado Que é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó O Deus que criou todas as coisas Mas para que nós Sejamos realmente Verdadeiros adoradores Nós precisamos Entender esse princípio Que Abraão entendeu Obedecer a Deus Sobre todas as coisas De toda a nossa Nossa alma De todo o nosso coração De todo o nosso entendimento E como disse Deus ao povo de Israel Lá em Doutor Anônimo Com todas as nossas forças Então não se esqueça Adoração extravagante Quer dizer Obediência ao extremo Quer dizer Fidelidade absoluta E para encerrar Eu gostaria de Que você meditasse sobre isso Todos os heróis Da fé Todos os heróis da Bíblia Eles foram pessoas falhas Eles foram pessoas como nós Mas eles tiveram o teste da obediência E eles foram obedientes Ao extremo E na galeria dos heróis da fé Nós vemos O escritor Referendando aquelas pessoas Como heróis Como Pessoas De um modelo a ser seguido Por quê? Porque eles obedeceram Moisés obedeceu José obedeceu Jacó Teve o seu ponto de obediência testado Certo? Josué Irem Então nós vemos que Todos os homens de Deus Que foram citados ali Como heróis da fé Tiveram seus pontos De convergência Na adoração Chamada obediência Se você obedece Você tem a intimidade com Deus Sempre Cada dia mais que você obedece Você vai se aproximando de Deus mais Porque você vai tendo total confiabilidade Naquilo que Deus é Naquilo que Deus promete Não se esqueça Sem fé É impossível agradar a Deus E o verdadeiro adorador Que Jesus disse lá Em João capítulo 4 Que adora em espírito E em verdade Em verdade É com toda certeza De que você vai obedecer Então Adoração extravagante Mais uma vez Não tem nada a ver com música Não tem nada a ver com Tocar um instrumento Adoração extravagante É obediência ao extremo Siga o exemplo de Abraão A gente fazendo isso Você vai experimentando Que ele ama mais Deus Valeu galera Deus abençoe Nos vemos a próxima semana Tchau